E aí galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte, mano, estamos aqui no glorioso GTA San Andreas Eu vou fazer algo que eu fiz lá no GTA V, só que dessa vez a gente vai fazer aqui, que é jogar o GTA San Andreas Sem quebrar regras, sem quebrar leis, vocês estão ligados que isso é muito difícil, né? Quem joga GTA nunca, nunca vai parar com sinal Nunca vai andar dentro do limite de velocidade, jamais vai submeter a leis, a regras Eles sabem que na vida real é assim, se você avançar o sinal vermelho, você pode bater em outro carro, você pode atropelar uma pessoa Ou você pode tomar uma multa, dependendo da situação, e perder carta, etc, etc, etc O negócio é o seguinte, o problema do GTA San Andreas é os comandos, cara, é um jogo complicado, jogo antigo E eu tô no Playstation 4 aqui, ó, jogando no Playstation 4, e vai ser um pouco complicado, cara Quem jogou o GTA San Andreas sabe que o trânsito desse jogo é uma porcaria Vamos ver se a gente vai passar raiva, vamos tentar fazer algumas coisas aqui Eu preciso andar bastante sem editar o vídeo É... porque... a gente tem que tentar... aí, vamos olhar aí, ó Aí, ó... se fosse no jogo normal, já atropelaria ela, né? Vamos lá, vamos lá, galera Eu vou com esse impostante aqui que eu boto... Meu Deus, calma, 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 calma Cara, aqui você acelera no X e você freia no quadrado, cara, então é tenso, irmão Seguinte É... lógico, a gente não vai dirigir assim Vamos lá, galera Eu... eu... ó... aqui tem sinal? Ó, tem um sinal pra lá e um sinal pra cá Os caras viram do nada Aparece às vezes... eu não sei se dá um respaw de carro E... caramba, já tô andando na calçada, mano É complicado, cara Ó, o sinal tá verde Se não, tá verde, vambora Vambora Vou tentar... mano, se eu acelerar, corre muito, velho, ó Se eu segurar aqui, ó Opa, sinal vermelho Vamos parar aqui Vamos lá, hein Sem quebrar regras, hein, galera E... seguinte, eu vou marcar algum local aqui Porque... a gente precisa ter um rumo, né? Precisa ter um rumo E... vamos pra academia Vamos comer O que a gente pode fazer aqui, cara? Eu acho que... porque tá muito perto, né? Ó, vamos... vamos... vamos tentar vir aqui, ó Duro que não tem aquele... Aquela linha, né, mano? Vou tentar vir aqui e comer Beleza? Marcando bolinha, mano O bagulho é tenso Vamos tentar, ó A gente vai ter que virar... Pode virar aqui, pra esquerda? Ó! Qual é, meu parceiro? Ei! Ei, senhora! Não viu que tá... Mano, o sinal tava fechado Ela bateu na minha traseira Tô falando pra vocês Que o trânsito desse jogo É uma M Vamos lá Esperar o sinal abrir Aí, ô! O sinal tá fechado, pessoal Tô falando, cara Não tem... não tem... Não tem trânsito nesse jogo Olha lá, tá fechado Vou ficar aqui Vamos esperar Aí, abriu Cara, é muito complicado esse jogo, velho Nem vocês podem virar Não tem sinalização de placa Nem nada Ó, a gente pode virar aqui Eu acho Já tomamos uma batida Na traseira, hein, galera Aí, abriu Vamos lá Vamos atravessar aqui Beleza Tá aberto, né? Tá amarelo, mas... Amarelo a gente pode passar Ó, tá vermelho aqui, ó Tá vermelho Vou olhar aqui pro sinal, né? Caraca, mano O GTA, Sandras O trânsito é uma porcaria Você não tem noção, mano Ó, acho que se você jogou Você é parceiro Bora Aí, ó, ó, ó Bora Ó, aqui eu não poderia ultrapassar Quem fez autoescola sabe que Duas faixas você não pode ultrapassar Não posso ultrapassar aqui Vai, meu amigo Vai, 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 vai Oh Vai, parceiro Acelera Aí, não tem mais ninguém na frente dele, véi Aí Meu Jesus Tá aberto A gente pode ir Ah, cara Tá falando que eu... Que a... Cara Tô falando, mano A jogabilidade... Opa A T-Dog baixou A T-Dog 2 Vai, eu tô patinando um Vou pro dois Cara É complicado esse jogo, mano A jogabilidade... Ó, ó, ó Como assim, véi? Tô falando O trânsito aqui E o... O trânsito... Aí, pode... Podemos ir Vamos virar aqui Acho que a gente pode virar aqui Ah, mano Tem um farol Um atrás do outro, cara Tem um farol Um atrás do outro Você viu que eu virei E o carro aparece Assim, do nada, mano Às vezes o carro Vira também É complicado esse jogo O jogo tá totalmente Zerado, né Tá patinado, na verdade E... Eu acho que eu tô com as skills De volante No máximo Eu acho que sim Não sei porque o carro Virou daquele jeito Vamos parar aqui Vou ficar esperto aqui Pra gente não jogar muito Eu vou em dois lugares aqui Mas você já viu que é complicado, mano É muito complicado Eu vou aqui na... E o carro não tem seta também, né Pra gente dar seta Olha o leito, vendo? A gente precisa entrar aqui, ó Será que a gente vai bater Na nossa traseira? Beleza É aqui? Drive-thru? Tem uma... Não dá pra acelerar O carro vai muito rápido E a câmera não ajuda, mano Também Tá, eu vou... Vou comer alguma coisa aqui Deixa eu estacionar Acho que isso aqui é um estacionamento, né Acredito eu Só falta a gente voltar aqui O carro não tá aqui mais, mano Foi complicadinho de chegar, cara Vamos comer um negocinho aqui Rapidão Já vai sair E a gente vai pra academia E finaliza o vídeo Pra não ficar muito grande Mas vocês já viram aí que... É complicado, cara Vou comer um pedaço de pizza aqui Beleza, tá bom Tá bom Um pedacinho tá bom Pra não ficar gordo Apesar que o CJ tá fortão, né, mano Meu CJ aqui Deixei ele fortão Muito bem Vamos pegar nosso carro Não sei se ele vai estar lá Não sei se ele vai estar lá Espero que sim Opa, eu ia pular a cerca Que a gente não pode fazer isso Olha lá O nosso carro tá lá Galera Eu estacionei direitinho, né? Eu acho que sim Mas infelizmente A gente teve uma batida, né, mano Bateram na gente A gente bateu no pessoal Mas como eu disse, cara Jogar isso aqui Academia tá muito perto, mano Então vamos no barbeiro Vamos no barbeiro aqui, ó E a gente finaliza o vídeo, beleza? Vai nesse barbeiro aqui Já bota aquele cabelão Estiloso no CJ E a gente finaliza o vídeo Eu posso virar aqui Pra esquerda? Acho que sim Não tem placa Não tem nada, né, mano? Não tem como a gente saber Se pode, se não pode virar Sabe que indo é A direita aqui é mão E não é contramão A polícia Mano Pera aí Tem sinal aqui? Não tem Não tinha sinal, mano Agora vacilei A polícia foi Bater na minha traseira, hein Ó As faixas aqui, ó Indica que não pode Eu não posso ultrapassar, véi Faixas duplas assim Não pode ultrapassar Claro Vou ter que Caramba, chegar lá Vai ser um século Vou virar aqui à esquerda, hein, galera Vou virar aqui à esquerda Engraçado que abre lá E abre aqui, ó Muito bem Vamos descer Não dá pra Não dá pra acelerar tudo, cara O carro Tem que ficar Vão, 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 vão Vão, vão, vão Só em algumas partes, ó Até no ataque de gangue ali Aí a gente pode ir Beleza Tá verde Até que eu tô me saindo bem Um jogo Antigo desse Ó, ó Tá vendo Não, não quero nada, não Ó, ó, ó Olha, olha isso, véi Tô falando que o traseiro desse jogo é maluco Olha aí Ó, olha isso, mano Que zoeira Vai, abre, abre Meu amigo Vamos lá, vamos lá Olha lá O cara já arrancou o poste de fora Bom, a gente pode passar aqui Ih, tá vermelho Tá vermelho Volta, volta Calma aí Calma aí Calma aí Achei que dava, galera Agora eu não consigo nem ver o sinal ali O sinal tá ali Será que a gente consegue chegar lá, mano? Vamos lá Esperar ficar verde Não tem faixa Normalmente Tem a faixa de pedestre, né É que se como não tem A gente não sabe Qual é onde Aonde tem que parar Vamos em frente Vai ficando de noite Ó, tá aberto A gente pode Ovar amarelo, hein Tentar andar aqui na faixa Não Muito bem, ó A gente tá Tamo indo Vai Meu Deus O sinal demora, hein Só falta o cara de cá Querer virar Olha aí Não pode Não pode Não pode fazer isso Mano do céu Não pode, véi O cara que quer virar pra direita Ele tem que tá na faixa da direita Caraca, parceiro Tem que ter paciência, cara Se não tem que ter a 5 Você tem que ter paciência Imagina o Sandras Falta essa limusine Virar aqui, véi Apesar que também Ó Tá vendo? Ultrapassagem também É só aqui, ó Na faixa esquerda Tava amarelo, né Não tava vermelho, não Bom Como eu vou virar pra esquerda Engraçado que, ó Tipo, vai ter que virar ali E o Quem tá de lá Vai vir Vai vir reto E a demora Será que pode virar aqui? Não sei se pode, mano Eu acho que eu devo ter quebrado Alguma lei Alguma regra aí, véi É complicado É complicado Beleza É como se o jogo não entendesse Que eu Aqui, ó Estamos chegando Virar aqui E aí Eu tenho que Tá Onde eu vou estacionar O carro Ai, mano Eu atravessei o sinal, véi Nossa, mano Não dá pra estacionar O carro aqui, véi Sai Olha o Nando Moura aí, ó Parece o Nando Moura Aquele carinha ali Ah, véi A gente chegou Próximo daqui Galera Você viu que o trânsito Do GTA Sandras É bem complicadinho Espero que vocês tenham gostado Dá uma nota aí De como foi a A A A minha pilotagem Aqui Eu dou uns Ok, a gente pode estacionar Sete Eu tentei respeitar direitinho E o trânsito é meio complicado Se gostou Clica no gostei Compartilha Me segue nas redes sociais Obrigado por assistir Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau